Olá, sejam todos bem-vindos para mais este vídeo do canal. A dica de hoje, como acelerar o seu download 100%. Se você está tentando fazer algum download da internet e está realmente lento, por limitações do próprio site, fica comigo até o final do vídeo que eu vou ensinar um acelerador de downloads para vocês nota 10. Antes disso, gente, quem puder dar aquela forcinha para o canal, se inscreva no canal, deixe um comentário que eu vou ajudar você sempre pessoalmente, tá bom? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é entrar neste site aqui que eu vou deixar para vocês e fazer o download deste aplicativo, tá? Este daqui vai fazer um gerenciamento do seu download. Então, ele é muito simples. Você vai clicar em download ali, ele vai baixar o aplicativo, você vai instalar ele no seu computador e vai executar. Assim que você tiver instalado ele e feito a execução, ele vai abrir desta forma aqui para vocês a primeira vez, tá? Aqui tem algumas coisas de download que eu já fiz completo aqui. Ele é bem simples de usar, tá? Aqui você pode adicionar o URL que você vai fazer o download, mas a gente vai fazer diferente aqui. Eu vou ensinar o passo a passo. Vamos supor que você queira baixar o Windows 11 ou Windows 10, Windows 7, não importa o que seja. Pode ser qualquer download. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar para baixar, certo? Ele vai começar a baixar aqui pelo site. Porém, é lento. Demora bastante tempo. Então, vocês vão clicar em cima dele com o botão direito e copiar o link de download. Vocês vão copiar o link de download, certo? Chegou aqui no aplicativo, vocês vão clicar aqui, adicionar o URL e vai colar. Ele já foi colado aqui, certo? Mas, se caso não foi, deixa eu excluir esse daqui e vamos colar. E agora você vai clicar em download. Feito isso, gente, olha a velocidade do download, tá? Ele está baixando realmente muito mais rápido do que seria pelo site da Microsoft e serve para qualquer download. Qualquer download, tá? Então, vou dar um cancelar aqui porque eu já tenho a imagem, não faz sentido de eu baixar. Então, vocês vão chegar e fazer o seguinte. Se vocês quiserem baixar qualquer outro aplicativo, vocês vão abrir o site que vocês querem baixar. Vão copiar o link de download e fazer o download manualmente por aqui. Pode ter certeza que vai melhorar 100% a sua internet. Se vocês gostaram dessa dica, gente, por favor, dá aquela amorzinha para o canal. Se inscreva no canal, deixe um comentário. E Deus abençoe que vocês tenham um ótimo final de semana. Um abraço.